Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutaco e hoje eu trago uma mensagem muito importante, um grande alerta da nossa Mãe Maria sobre os eventos que estão prestes a acontecer em nosso planeta. Antes eu venho falar, amados, que como a mensagem vai dizer, os partos da Terra estão acontecendo e irão se intensificar. Porém, tudo isso serve para uma conscientização e uma limpeza, a separação do joio e do trigo, que já está acontecendo. E eu digo a vocês, é triste como o planeta está hoje, como a humanidade está hoje, como os governantes tratam a população, a civilização humana. Para vocês terem noção, amados irmãos, o quanto é sério e por isso é necessário uma grande limpeza e uma grande conscientização, hoje, de fome, por dia, mais de 24 mil pessoas perdem sua roupa física. 24 mil pessoas por dia, e a maioria são crianças. Por mês, mais de 720 mil pessoas por fome desencarnam. Entendam, amados irmãos, isto é sério, porque os governantes não se conscientizam, não despertam e não ajudam os seus países e em alguns países que têm mais deficiência em questão de saúde e pobreza. Amados, nada é por acaso este evento que está acontecendo, onde também teremos o ápice, onde teremos também as tribulações ditas pelo João, apóstolo João, na Bíblia, sobre a revelação do Apocalipse. Tudo isso está acontecendo, cada vez mais, sempre eu digo a vocês, olha esse sinal, olha aquele sinal, os sinais estão diante de nós. Infelizmente, é triste ver como ainda os governantes não pensam em ajudar o próximo, a humanidade, os setores mais necessitados. Todos ainda pensam em vender, em fazer as pessoas se envenenarem com água, com comida que não fazem bem a eles, para que possam as empresas farmacêuticas ganharem e lucrarem tantos impostos, tantos preços altos, gasolina, entre outras coisas, medicamentos, comida, alimentos, simplesmente, enquanto muitos passam fome e não conseguem, trabalham como escravos e não conseguem dar dignidade às suas famílias. Vocês acham isso justo? Não, amados irmãos, isto precisa mudar. Por isto, este grande evento está acontecendo. Por isso, a força divina do Pai Criador, da fonte que tudo é, está exercendo sua luz aqui neste planeta. E como profetizado, está acontecendo agora este grande evento. E a limpeza será feita. Amados, não tem como continuar mais desta forma. Muitos de vocês que despertaram, vocês conseguem enxergar com mais verdade tudo o que vocês veem. E eu digo a vocês, não adianta fechar os olhos para a verdade. Não adianta fechar os olhos pelos acontecimentos que estão ocorrendo e que estão por vir. Não adianta querer viver, fechar os olhos para o choque de realidade que está acontecendo. Pode não acontecer na sua casa, mas está acontecendo em milhões e bilhões de casas. Isso se as pessoas têm casas. Os eventos climáticos também estão acontecendo em vários países, várias regiões. Ondas de frio, calor. Então, como eu passei o último vídeo a vocês no canal Plutaco, a Antártida, a temperatura está acima de 20 graus Celsius pela primeira vez na história. Então, está havendo mudança de polos, alteração no eixo da Terra, a verticalização da Terra, por influências celestes, por influência também do homem que não cuida da mãe natureza, que não cuida do próprio planeta e nem dos seus próprios irmãos. Isto tem que acabar. Por isso Deus está exercendo sua força aqui. Por isso estamos recebendo as ondas de energia para o despertar. Por isso que eu estou falando com vocês. Por isso que vocês estão falando com as pessoas e tentando avisá-los sobre o que está acontecendo. Sobre a importância de sermos melhores, de nos tornarmos melhores. De sairmos da dualidade e praticarmos o amor incondicional. A mensagem que vou passar a seguir da mãe Maria é forte. Mas é a verdade. Não adianta fechar os olhos para a verdade. Não é para terem medo. Mas é para se conscientizarem. Chegou a hora, meus amados. Como eu passei também um dos últimos vídeos aqui no canal Plutaco, sobre uma mensagem de um exilado, que foi retirado do planeta Terra, das dimensões mais ínfimas. E está sendo transmigrado para outras orbes que ressoam na sua consciência, na sua vibração. Está sendo feita uma limpeza no nosso planeta Terra, dos seres humanos. Está sendo feita uma limpeza também no mundo astral, das dimensões inferiores, mais densas, de consciências mais pesadas. E é por isso que nós temos aqui, enquanto estamos em carne e osso, escolhemos fazer o bem. Para nós conseguirmos dar esse salto quântico para uma dimensão maior. E vivemos num paraíso, na nova Terra, em uma era dourada. Não há mais tempo. O evento pode acontecer a qualquer momento. Os avisos são dados. Muitas mensagens que eu passo a vocês, nossos irmãos superiores, de luz, celestes, são bem amenas. Não são tão fortes, às vezes duras. Mas eles avisam para vocês praticarem o amor incondicional, centrarem-se em seus corações, mudarem, serem melhores. Dizem que somos divinos, então temos que buscar nossa divindade, nossa luz interior. Temos que expandir nossa luz interior. E não há tempo, porque o evento está prestes a acontecer. Já está acontecendo. Os pátios do planeta já estão acontecendo. E é por isso que devemos decidir e nos cuidar agora. É importante isso, amados irmãos. É necessário. E como eu digo a vocês, cumprirem suas missões. Para consigo próprio, para consigo mesmo. Porque você veio aqui para vencer. E a reta de chegada, a linha de chegada está aqui, diante de nós. Você tem que ultrapassar esta linha e alcançar a sua expansão. Então, vós sois deuses, amados. Mas tem que ser. Sejam. Amem. Amem o próximo. Não apenas a si mesmos. Não adianta querer se auto-ajudar. A reforma interior, a reforma íntima, é apenas o primeiro passo de alguém que desperta. A partir disso, você tem que ajudar o próximo. Dessa forma, você ajuda a si mesmo. Não fique tentando ficar se equilibrando dia após dia. Porque o seu equilíbrio vem de você ajudar o próximo. De fazer uma caridade. De ter bons atos. É isso que vai te ajudar a se equilibrar. E a elevar sua vibração, sua frequência, sua energia. E ter recompensas divinas também, que estão disponíveis para nós. Ao mesmo tempo que tem situações ruins que acontecem no planeta. De todas as formas. E para muitas pessoas, há coisas boas que podem acontecer na sua vida. Através dos seus atos. Tanto da forma pensamento que você constrói. Tanto dos seus atos diretos com o próximo. Porque é assim que você ama a si mesmo. Amando o próximo. Bom, amados irmãos. Vou deixar passar agora a mensagem para vocês da nossa mãe Maria. Espero que gostem. E sigam. Sigam o conselho que ela vai te dar agora. Amo vocês, amados irmãos. Se querem ajudar o canal, propaguem essa mensagem. Se querem ajudar vocês, propaguem essa mensagem. Partilhem. Compartilhem. Acorde mais pessoas. Acorde nossos irmãos. Depois da vinheta, fiquem com o vídeo. Muitas bênçãos. Olá, amados irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Plutarco. E vamos direto para a mensagem. Filhos meus, amados e queridos, hoje venho vos convidar a orarem comigo, juntarem-se em minhas intenções. Filhos meus, orem, 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 isso não me canso de vos pedir. É o pedido de vossa mãe, que não quer ver seus filhos na deriva e nos caminhos da dor e vê-los sofrer pela falta da fé. Intercedo como vossa mãe, junto ao meu filho que em momento algum vos desamparou, mas preparem-se filhos amados, porque perto está dias de tormentas gigantes, e doem-nos despreparados filhos que se abalarão no mundo inteiro. A todos vós filhos meus, peço que orem, orem, orem. A escuridão não vos assustará, se na chama de orarem comigo estiverem, pois de vossa fé minha luz vos iluminará e a frágil semente do trigo vos fartará. Nos sustento para os dias difíceis que se apresentarão, tirando-vos a fome. Aquele que na fé dobrar seus joelhos, e comigo estiverem em terço rezando, sentirão a força necessária e a luz de minha proteção a vos proteger, e nas promessas de meu filho, nenhum mal vos sucumbirão. Venho por diversas vezes lhes dizer que, eventos irão acontecer e não há como pedi-los, porque em tais circunstâncias são necessárias que se façam em ampla limpeza, e os enganos do mundo sejam todos retirados de vossos caminhos. E qual mãe que zela e ama não venha alertar cada filho como vos faço. Muitos de meus filhos chorarão e sofro por todos, mas com minhas mãos estendidas os receberei e vos acalmarei em amor, mas não se sustentará mais a nenhum monte de terra, e nem as águas que soltas correm para caminhos contrários. O mundo inteiro está em desalim e nas dores maiores, pelos reparos que serão feitos. Os males são tormentas que não vos cabem mais, e a força da terra vos sacudirão, para que abracem a fé para novos contratos com a vida, em vossas existências e a força das águas vos limparão em vossas almas. Não temam a escuridão que vos será apresentada, para o retorno da luz e, comigo quem na oração estiver, estará iluminado e não temam a fome, porque todo filho que comigo em fé estiver, será por mim alimentado com a semente do trigo que vos sustentará. Não temam rugir dos seus em estrondos, que com força arrastarão os infortunios dias do passado, e nem as lavas que queimarão as sementes mas, que corromperam o coração dos homens e que os alimentaram de ódios. A terra gemerá em suas dores de parto ao novo mundo, mas estarei com vós meus filhos e vos aliviarei em oração. Orem, orem, orem que a força que há na oração, pela fé, afasta o medo, destrói as dúvidas que corrompem e vos fortalecerá, para depois das tormentas a paz reinar em novas terras reformadas, que prometidas são pelo Pai e pelo Filho que vos trouxe em vida. Com minhas bençãos e de meu amado Filho me despeço, vos abençoando. Vossa Mãe Maria de Nazaré. Através de Sandra Maga. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bençãos e até a próxima. Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz Transcrição e Legendas Pedro Negri